É difícil falar do Filadelfo sem situar essa, para mim pelo menos, sem situar já logo de início a questão do encontro entre arte e ciência. O Filadelfo, ele era um pesquisador absolutamente inconformado, e a mim, pelo menos me parecia, que era inconformado com a própria pesquisa, no sentido de que ele estava sempre buscando uma nova trajetória. Ele estava sempre no interior de uma ansiedade de ultrapassar a si mesmo, como se ele estivesse competindo com ele mesmo, ou com a sua própria produção. Essa potencialidade de agregar produção intelectual e produção poética, colocada na prática, vamos dizer assim, na rede e na estrutura digital. A internet como um espaço de manifestação da subjetividade, portanto, como um espaço não necessariamente ou prioritariamente de delação, de contestação, mas um espaço a priori de manifestação estética de uma determinada individualidade ou de um determinado grupo. Qual que é o futuro? Talvez o do rádio. Talvez o do rádio. Isso é, daqui a 20 anos a internet vai estar controlada por grandes empresas. Esse processo de estar todo mundo procurando seletores de informação, limpeza do lixo. O dia que acabarem com o lixo na internet, acabou a liberdade. Acabou o sonho da internet. O dia que acabarem com o lixo. E o que todo mundo, todo idiota procura é acabar com o lixo. Quando o lixo é a manifestação disso aqui, ó. É o sonho do Brecht lá na tarde, de eu poder falar com você e eu jogar um lixo para todo mundo. Não só eu receber o lixo. Ele começou a pensar na estrutura de uma pós-graduação que unisse, era a mesma ideia do intersignos, mas dentro de um campo de estudo e de pesquisa. Então, ele estava criando na Universidade de São Marcos o curso de pós-graduação profissionalizante em mídias e artes. Então, eu acho que a grande ideia que está por trás desse curso é a não separação entre o mundo das mídias e da comunicação e o mundo da arte. Filadelfo foi um designer de palavras. Trabalhava as palavras com precisão. Ele construía as palavras e buscando até o fundo o significado delas. Aquilo que antes era um croquis, desenhado no papel, do papel para o desenvolvimento gráfico ou videográfico, acaba todo ele se fundindo numa única mídia e que hoje a mídia digital permite essa situação. Por isso, a ideia de que ele, como designer da palavra, ele tem a preocupação com a cor, com o significado dela, com a sonoridade, com o movimento, enfim, todas essas questões convergindo para uma única mídia. Muitas vezes é possível pensar um projeto acadêmico, ter um desenvolvimento teórico, isso se traduzir em um documento e em outros momentos. Esse mesmo documento se traduzir em um projeto singular, concreto, como a gente poderia estar interpretando como uma obra de arte.